Olá, trabalhadores e trabalhadoras da educação do município de Aparecida de Goiânia. Sou o professor Valdeci Português, presidente do Sintec Regional de Aparecida de Goiânia. Sobre o abono que o prefeito Gustavo Mendanha anunciou na reunião hoje na prefeitura, a inauguração da nova prefeitura, mas eu quero informar a categoria, não existe abono salarial. Confirmei com a secretária de educação, com a secretária de fazenda, foi uma falha que o prefeito comenteu. O que existe, na realidade, é uma negociação daquelas ações judiciais que nós entramos contra a prefeitura sobre o retroativo do piso salarial de 2015 a 2019. Então existe essa negociação, a secretária está a parte disso aí, ela tem todo o interesse, já reunimos com a procuradoria, a procuradoria deu o quê, que tem condições de parcelar, e aí o prefeito também tem a vontade de pagar, isso é o interesse que ele prestou e por isso que ela pronunciou hoje, que ela ia falar sobre isso. Mas há um porém, esbarra no secretário de fazenda. Acabei de falar com o secretário de fazenda, André Rosa, por telefone, ele falou que o prefeito queria dizer que é a negociação do retroativo do piso salarial de 2015 a 2019. E ele falou que não tem perspectiva nenhuma de a gente sentar e negociar e pagar. Ele não deu dia nem data, ele se mostrou que vai fazer o estudo de impacto financeiro, quanto vai dar, e depois convidar o Sintego para negociar essa retroativa do piso salarial, como eu falei, de 2015 a 2018. Então não tem abono salarial. O secretário foi firme na fala dele. O que existe, na verdade, é a negociação do retroativo do piso salarial dos professores de Aparecida e de Goiânia. Então, e ele não deu nenhuma perspectiva quando vai ser. E o prefeito falou para ele que tem interesse de pagar. Então está aí, assim que sair, anuncia para vocês e avisa todos. Valeu? Uma ótima tarde para todos.